Para você começar bem o seu dia, ouça agora a mensagem motivacional do nosso amigo Joaninho Biol. Oi gente, tudo bem? Aqui estou eu chegando mais uma vez para compartilhar com você a nossa mensagem de hoje. Nosso momento de reflexão diz assim, olha, cada toque uma magia. A cada amanhecer, um toque de doce magia exuberante de Deus a nos presentear. Cada dia um lindo pôr do sol, uma beleza fascinante que fascina em nosso olhar. Não sei se sou só eu que sei apreciar, ou se todos podem desfrutar das maravilhas que Deus nos propõe todos os dias. Mas tem que saber apreciar as belezas da natureza que Deus a cada amanhecer e entardecer vem nos presentear. Tente, sei lá, mas tente, sempre há um novo amanhecer, para então um anoitecer. Cada amanhecer uma nova inspiração, a cada pôr do sol um novo horizonte. E em cada pôr do sol um lindo anoitecer, onde o sol se vai. O sol se vai dando lugar para as estrelas e para a lua brilhar. A cada sorriso uma nova alegria, uma nova esperança de que um dia será melhor que o outro. E que os dias ruins são passageiros e dias melhores virão. A cada novo momento, novas inspirações, novos sonhos, novas emoções, grandes aprendizagens. Saber observar e ao mesmo tempo admirar as maravilhas e todas as grandezas deste ciclo da vida que vem nos encantar. É um privilégio ver todos os dias o pôr do sol e poder olhar para o céu, agradecendo o Criador por ter criado todas as coisas e ter criado todos nós. Obrigado, Deus, pelas maravilhas com um toque de encanto e magia. O bom lutador nunca desiste da batalha, mas ganha fôlego, cria ânimo e volta para a guerra. Então não desista de lutar por seus sonhos, porque é alcançado o Senhor da força. Ao abatido, ele dá ânimo e ao triste, ele dá alegria de viver. Declare hoje e todos os dias que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O dia começa e você tem diante de si inúmeras possibilidades. De você depende ser um bom ou ruim dia. Evite desapontar-se, escolha o caminho melhor. Busque ser alegre, jovial, otimista. Cumprimente indistintamente, responda às saudações, sorria espontaneamente. Creia nisso, esforce-se, você terá bons frutos logo. Veja apenas as qualidades dos outros. Não pense no mal, não tema, use sua inteligência com amor. Os dias são oportunidades benditas no caminho da nossa evolução. Doce e amado Mestre, esteja conosco neste dia. Ilumina o nosso caminho, inunda nossas almas de alegria. Queremos sentir a brisa suave do seu toque de amor em nossos corações. Esta é a nossa mensagem de hoje, enviada pela Neuza Ali, também pelo Ednei de São Francisco do Sul e pelo Marcos André de Araucária. Com o texto de Lorival Lopes. Muito obrigado a todos vocês pela atenção e pelo carinho. E que Deus abençoe o nosso dia hoje e sempre, onde você estiver. Se inscreva em nosso canal e venha fazer parte da nossa rede Amigos do Juninho Bill. Eu conto com você. Beijo grande no seu coração. Um abraço apertado e carinhoso. E que Deus abençoe a todos nós. Tchau, gente. Tchau, gente.